E foi apresentado na última sexta-feira no Teatro Fascisa, Meu Passado Não Me Condemna. O trabalho é um monólogo da atriz Fernanda Souza, onde ela fala sobre sua vida, os bastidores da dramaturgia e os perrengues que ela já passou. Em uma fila que dava voltas e mais voltas, várias pessoas aguardavam para entrar no Teatro Fascisa. E tudo isso para ver a atriz Fernanda Souza. Eu gosto muito dela, pelo profissionalismo dela e eu gosto muito do trabalho que ela faz. O espetáculo Meu Passado Não Me Condena teve seus ingressos esgotados antecipadamente. E com Casa Cheia, Fernanda animou o público. No palco, ela brincou com a plateia e falou sobre sua vida, desde a infância e o início de seus trabalhos como atriz. O monólogo bem-humorado fala dos bastidores da profissão, os percalços de ser atriz. Como em um confessionário, Fernanda fala sobre detalhes de seus personagens, das gravações, de seus trabalhos, fatos que normalmente ela não contaria em entrevistas. A produção está em cartaz há mais de dois anos. Tem um bequinho óculos também, que é muito fofinho, olha. Nesse bequinho óculos, você já repara que eu era doida desde criança, olha eu, pensando sozinho. Aí o diretor falou, faz graça para as meninas e eu, pá, mostrei a bunda. Com 25 anos de carreira, Meu Passado Não Me Condena marca a estreia de Fernanda Souza como roteirista. O texto foi escrito em parceria com o produtor Léo Fux. E é também o primeiro monólogo a ser interpretado pela atriz. Agora, bota e repara a maquiagem que fizeram no olho. Não sei se vocês conseguiam ver no olho da esquerda, o charo de um gatinho. E eu venho ouvindo quase me andando aqui com o cabelo. O gatinho era nem tendência na época. Para que fazer isso no olho da criança? Acho que a questão meu era querendo me transformar numa criança japonesa. Eu te pergunto, não é mais fácil chamar a criança japonesa? O Yudi, que já vinha até com o Playstation, quer fazer isso aqui.